Fala pessoal, todos bem aí? Primeiro vídeo dessa segunda saga da Golden Ela esteve aqui faz pouquinho tempo E ela veio para ganhar tarraxas blindadas e um nivelamento de trastes Em função de algumas notas pegando O cliente gosta da corda super baixa E os trastes tem que estar perfeitos para você conseguir um ajuste preciso É um dos braços mais confortáveis que já passaram por aqui Acreditem se quiser Ridiculamente fino Parece o braço do My Bunnies, do My Jackson O Jackson ainda é um pouquinho mais fino O Jackson ainda é um pouco mais fino O Jackson ainda é um pouco mais fino Bom, por hora é isso. Vamos atualizando. Se você quer saber de toda a jornada que vai acontecer com essa Golden, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa os sininhos de notificação para ficar sabendo de tudo o que acontece aqui na 4Hands Lutieria. Meu nome é Eduardo, muito obrigado pela companhia e nos vemos num próximo vídeo.